Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander American Express, Gold Card, The Platinum Card aprovando geral e já tem o aplicativo na palma da sua mão Santander Amex, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje já pensou você abrir o celular, receber um torpedo com código de cartão e senha do Amex Brasil Santander? o que era impossível agora vem sendo possível com as aprovações que o Santander fez durante essa semana, finalzinho de outubro, comecinho de novembro já acontecendo isso que eu vou mostrar para vocês vários clientes, vários membros do canal recebendo um torpedo com os códigos finais do cartão e senha do seu cartão Gold ou Platinum Car American Express pois é, do Santander Brasil vamos dar uma olhadinha? a galera toda eufórica com a notícia, essa novidade fantástica do Santander aprovando e com limites estrondosos, até agora eu não vi nenhum limite parecido com o concorrente do Brasil aqui, do Amex os limites que eu vi aqui maiores, 15, 18, 20, 40 mil para cima dos Amex do Santander vamos dar uma olhadinha nesses dois cartões Gold e Platinum aprovado aqui no canal e mostrar para vocês como que aparece no aplicativo do pessoal e como que você faz para poder também acessar o seu America Express antes mesmo do cartão chegar, veja nosso amigo aí, membro, Kenio Borba recebeu aí então o seu cartão America Express Platinum Car gerar cartão online, ele pode fazer compras com cartão online America Express cartão adicional, web token e habilitar o cartão no exterior e ainda ele tem opções no aplicativo, além de ver o vencimento e o melhor dia de compra com o seu cartão e também arrastar o limite para o cartão adicional ele pode alterar o limite para os cartões adicionais observa a diferença desse cartão novo do Santander America Express Platinum Car aparece o nome do Santander, aparece o código em cima do nome aparecem os quatro primeiros números do cartão em cima do nome dele e também aparece o símbolo do soldado romano e logo em cima America Express Santander e também a tecnologia contactless por aproximação também vem junto ao cartão novo do Santander America Express esse é o nosso membro, Kenio Borba outro aprovado aí é o Clóvis Filho, né? Santander aprovou seu cartão final tal, senha tal, né? vamos apagar logicamente para não aparecer Santander Amex desbloqueia o seu cartão, né? então ele recebeu também a possibilidade de ter o cartão America Express, né? o meu amigo também Jalen Barbosa ele já tem o America Express Platinum Car do Bradesco e ele preferiu então solicitar o cartão America Express Gold Card também do Santander e aí aparece o nome dele também os quatro números dos cartões em cima a marca Santander, o soldado romano e a tecnologia contact no cartão também o limite que apareceu para o Jalen é insira abaixo o valor que deseja para ajustar o limite do seu cartão Gold Card então é 18 mil reais para o cartão Gold legal, bonito o cartão também top demais, viu? o nosso amigo Alisson também foi aprovado no Gold Card e aí nas opções do cartão tem lá como por exemplo alterar o vencimento consultar a senha, desbloquear o cartão habilitar o uso no exterior e perda e roubo do cartão também aqui pelo aplicativo Santander America Express o Alex também recebeu aqui o Platinum Car dele com 18 mil de limite, né? super feliz também show de bola, muito legal, hein? o Platinum Car com 18 mil de limite, hein? poderia ser mais, né? e mais um aí eu não vou ficar mostrando todos aqui que são muitos clientes, membros do canal o Alceu aí aprovou o Gold Card também do Santander, certo? e também a promoção America Express que começa do dia 1º a 30 de 11 veja, peça até 5 cartões adicionais com 100% sem anuidade no primeiro ano para aproveitar os mesmos benefícios do titular benefício válido para quem contratar os adicionais durante a campanha Melhores Momentos 1 do 11 a 30 do 11 pelo aplicativo Santander Amex além disso, você pode gerenciar todos os cartões na palma da sua mão pelo aplicativo Santander Amex e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar aquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito, alta renda temos as versões iniciante, pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também ou seja você pode contratar até 5 cartões e terão aí benefícios exatamente como o do titular por exemplo se você contratar 5 cartões adicionais do América Express de Platinum Car os 5 cartões mais o titular terão 2 acessos cada um junto ao programa do Priority Pass acesso a sala VIP grátis do programa Priority Pass ou seja cada adicional vai receber o cartão mais o cartão Priority Pass 2 acessos para cada um totalizando então 2, 4, 6, 8, 10 12 acessos por ano ao cartão América Express de Platinum Car 2 para o titular e 2 para cada adicionais são 5 mais o titular 6 total 12 acessos no Priority Pass se o adicional comprar com o cartão Gold ele também vai transformar os gastos do cartão adicional em pontos 1,2 pontos a cada dólar gasto para o adicional o adicional comprando com o cartão do titular no caso dos adicionais a pontuação é 1,2 a cada dólar gasto logicamente que os pontos vão para a conta do titular e não do adicional no entanto os benefícios caso o adicional compre com o cartão Amex Gold os benefícios carregam da mesma forma que carregam para o titular certo? no De Platinum Car a pontuação é 2,2 e os pontos nunca expiram e os pontos vão para o Membership Rewards transferindo então para o Esfera do Santander vamos conhecer um pouquinho o Gold então vejam a cada 1 dólar gasto acumule 1,2 pontos que nunca expiram junto ao programa Esfera e Membership Rewards este cartão não tem limite de crédito pré-estabelecido renda mínima 8 mil reais e anuidade 12 parcelas de 45 e 83 já o cartão América Express de Platinum Car acesso ilimitado aos lawns da América Express e 2 acessos por ano junto a sala VIP do Private Pass a cada 1 dólar gasto acumule 2,2 pontos que nunca expiram para os programas Esfera e Membership Rewards esse cartão não tem limite de crédito pré-estabelecido renda mínima 20 mil reais por mês anuidade 12 parcelas de 120 reais e 83 centavos esses são os cartões América Express Gold Card e The Platinum Card do Santander que já está sendo enviado para os clientes inclusive já aparece no aplicativo Amex Brasil Santander pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Tota Renda vamos para o abraço então Lúcia Rodrigues um grande abraço Alessandro Guilherme um grande abraço Lucas dos Santos um grande abraço Rafael Vidal um grande abraço Marcelo Bruno um grande abraço Márcia Andrade um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Márcia Andrade Márcia Andrade Márcia Andrade